MÚSICA Frente a frente com ele, o cara, e ó de cruma Fúria Consciente, 11 anos de PCR, e aí? Vem a mão do meu respeito, as maluqueiras e maluqueiras Que se identificam como o que o PCR representa pra gente aqui, tá ligado? Hip-hop, atitude, iniciativa E simplesmente influenciar mudança de comportamento, tá ligado? Dessa forma, fazendo break, fazendo grafite, fazendo descontagagens, tá ligado? E fazendo ritmo e poesia Porque nós também estamos usando o teatro Usamos também a literatura, certo? É influenciar simplesmente mudança de comportamento Ideologia pro africanista, posse PCR, 11 anos, é desse jeito O que marca pra você nesses 11 anos de PCR, Hip-Hop? Bem, eu costumo falar os caras daqui que é o seguinte Nós já estamos viciados, acostumados a dar muro e ponta de faca, tá ligado? É correr pelo certo, ver pelo que a gente acredita, certo? E abraçar os nossos de verdade, tá ligado? Independente de conjuntura política, independente de fator ideológico Nós somos pro africanista, tá ligado? Nossa, ideologia pro africanista E quem se diga, conforme a gente fica com a gente, tá com nós O PC é isso, é da atitude iniciativa Salve, salve, esse é o Yoshi Kuma PCR Hip-Hop, 11 anos, aqui em Tinga Valeu, meu irmão? No Judiciário só tem branco No Congresso Nacional só tem branco Só tem branco, só tem branco Cadeia vencida, super rotação Martelo do juiz, vem da contramão Final de semana, dia de visita No final de tarde já está indo a minha família Palmares está vivo Xangô está presente O machado amolada que defende a nossa gente Distraída no mundo à parte O instante do beijo foi o melhor de mim, eu sei Mas os homens que quis me dar Só me deram o tal do instante Não me ensinaram a amar Que vai de graça para o subemprego E para os hospitais psiquiátricos A carne mais barata do mercado é a carne negra A carne mais barata do mercado é a carne negra Que fez e faz história Segurando esse país no braço, meu irmão O cabra aqui não se sente revoltado Porque o revólver já está engatilhado Pretas, putas, nuas Que flutuam no iluminar da rua Lambuzando as ruas Com sua doce simplicidade de existir Preto Branco Branco Preto Preto no branco Branco no preto Beijo Abraço Abraço Beijo 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 Abraço Beijo É pouca melanina É pouca melanina O saci sem perna O adão sem costela A tia Anastácia agora é tia E o sabuto de milho Mais inteligente Que o ser humano negro da família É pouca melanina É pouca melanina E aí Tom, 11 anos de PCR Hip Hop Irmão, Javani, são 11 anos 11 anos, 11 anos de luta 11 anos de resistência E nós estamos hoje aqui Em praça de celebração, né Celebrar essa conflito Que a gente vem aqui Vem então Porque movimento negro é isso Movimento negro é educação Arte e educação Movimento negro é gravite Movimento negro é poesia também Além de materializado Nas letras das músicas A nossa realidade vivida No nosso cotidiano Que é a miséria Que é a falta de maladia Que é a falta de educação Que é o desentregro De 11 anos de resistência 11 anos de militância Mas nós estamos aqui 11 anos Militância É isso aí Então Valeu Salve, salve, salve Foi da Posta e Produção A Posta e PCE Posta de consciência Valeu Pelo misericórdia Mas não fiz um empalso Sigo mais cedo Equilibrado no espaço Ainda consigo meu sorriso O Posta e da tua mão Vai se bater com a Rondé É vazio no quarto Salve, salve gente, Coisa Forte Produções e Tinga 11 anos da PCR Hip Hop Estou frente a frente com ela Mara, Mara, fala o que representa 11 anos de PCR 11 anos de PCR representa correria Correria de rua, aqui em Ninho Lauro de Freitas, Tinga principalmente A PCE nasceu aqui na sala de aula De uma escola infantil E depois conseguiu tomar uma proporção E articular jovens de quase todos os bairros De Lauro de Freitas E uma luta muito representante Por movimento social Hip Hop E por movimento técnico Uma coisa interessante, Mara, que eu percebo Não só a PCE Como esses vários grupos da comunidade Ele não tem nenhum apoio do Estado E consegue chegar inteiro Em pleno século XXI Com certeza Na verdade É um histórico do movimento Hip Hop Não é diferente com a PCE Nenhum apoio do Estado Nenhum apoio de nenhum poder público Nem municipal, nem estadual Mas como movimento de resistência Os grupos conseguem se manter Naquela coisa da resistência De um apoio ao outro Aquela coisa da família africana Só está bem quando o outro está bem Então um apoia o outro Vai sustentando onde pode Apoiando como pode E todo mundo cresce junto Outra coisa, Mara Os partidos partem E a gente é inteiro Como o negro deve se comportar E o espaço partido Como um negro De responsabilidade E pensando no coletivo Sempre Como eu falei Na família africana Que o só está bem quando o outro está bem A gente não deve se deixar Se deixar cooptar Pela sua coisa de partido Que parte as construções Porque é muito negativo Então é isso aí, Mara Vamos somar Que a gente é inteira É isso aí PCE Hip Hop Aqui em Lauro de Freitas Está frente a frente com ela Mara A Mulher Guerreira Valeu, Freitas Beijo Coisa forte, Produções Vitinha 11 anos da PCE Hip Hop É TCE Vestível e Mundo Não se deixe em bobeia Quem nunca gostou O tempo chegando na moral Representante lá do Leste Aqui é bom no caos No raio do rap Então se liga e copia É parceiro É todo mundo Da foca Ele me prende Com o dinheiro Salve, salve É o Fragante aqui Coisa forte, Produções Frente a frente com ele Eu estou falando ele Que comanda a evolução Hip Hop E não poderiam estar fora Dos 11 anos da PCE Hip Hop DJ Branco Fala sobre esse momento especial Então, 11 anos de história 11 anos de instituição De movimento Hip Hop De uma questão racial Debatendo políticas públicas Para a juventude negra Aqui na cidade de Lauro de Freitas E às vezes é o trabalho que a PCE Vem desenvolvendo Paralelo Discutir com a juventude É um movimento Que dialoga com toda a população Vendo na cidade Buscando para eles Melhores condições de vida E uma pessoa Se contribui muito nessa história Que é uma pessoa Que eu respeito muito Chamada Com a juventude Com a juventude E meu parceiro e meu irmão Vem, vem Que a noite é nossa O baile tá florido Eu vou com a mão e pra porta O clima no swing Como a gente gosta As lindas no style São mulher nervosa Vem, vem Que a noite é nossa O baile tá florido Eu vou com a mão e pra porta O clima no swing Como a gente gosta O leão no style São mulher nervosa Você é como é Então, as lindas se identificam Posso ver o preto charme Arrasando na pista Vendo, eu não entendi Salve, salve Coisa Forte Produções Pegou ele Da ganja Aqui no evento Da PCR Hip Hop E aí da ganja O que representa pra você 11 anos de PCR Hip Hop Tô no convívio Pra curtir aqui Com a rapaziada Mas é o seguinte Em 1997 A primeira vez Que eu pratico Foi aqui nessa praça A primeira vez Que eu era Um grupo de manhã A minha presença A vida representa a música Esse é o da ganja Valeu, meu irmão Esse é ele Salve, salve gente Depois da forte produção, frente a frente com ela, a dona, a dona da voz, do Nalil. E aí, do Nalil, está preparada para entrar no palco daqui a pouco? Preparadíssima. Estou muito feliz com esse evento. Para mim é um símbolo de resistência mesmo. A posse já dura 11 anos, a gente não está vendo mais outra, pelo menos eu desconheço. E eu acho que é um incentivo mesmo para as outras pessoas saberem que aí existe uma posse, que é forte. E a gente veio para cá para comemorar. Eu estou muito feliz, muito feliz mesmo de participar desse evento. Muito, muito. Salve, salve, tiga resistência lá dos pretos, resistência. Agora tem uma pergunta, todo mundo quer saber. Por que a dona Nalil? É a dona da voz, gente? Rapaz, olha, não sou a dona da voz, eu sou a dona da minha voz. Mas o dona vem com o sentido de nome próprio. Eu ganhei esse nome de uma pessoa muito conhecida nossa, chamada Mahal Reis. Uma conversa em uma rede social, ele me chamou de dona. E aí eu falei, pô, mostrei, dona Nalil. Nalil é um apelido que o meu pai me deu desde a infância e os amigos dele também me chamam assim. E aí esse amigo meu, né, na rede social, Mahal, que é filho de Luiz Melodinho, o rapper é muito competente, eu sou muito fan dele. Ele me chamou e aí, dona Nalil, falei, pô, cara, você acabou de me batizar. E aí chegou. O dona se escreve com dois Ns, como nome próprio mesmo. Mas se quiser interpretar como pronome de tratamento, com outro sentido, pode, fique à vontade. Dona Nalil, eu quero revelar uma coisa pra você. Você é uma mulher poderosa, porque você é dona do que é seu. Nossa! Você é dona do que é seu, então é dona Nalil mesmo. Valeu, negona? Axé e boa sorte, eu vou fazer essa cobertura. Beijo, nega. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.